aqui o arthur vai mostrar pra gente como se acende o fumigador com a mão de serragem de maneira que ele vai durar mais tempo e ea fumaça também não fique tão quente vai ficar só uma fumaça mais mais suave esse processo de colocar não só a serragem mas a folha como vocês estão vendo ali vamos colocar também as folhas verdes né não secas pra fazer esse processo aí de nós estamos aqui próximo ao apiário preparar o fumigador a gente tá pegando bem o fogo bastante fumaça muito bom agora essa vai colocar aqui as folhas verdes a gente com a raiz a técnica do cenar viu tanto aí uma quantidade até boa de folha verde né se você já fez dessa forma coloca aí nos comentários se você sabia disso você sei que acende o fumigador só usa a serragem seca sem folha verde e vai durar mais tempo né Arthur e a fumaça também fica não fica tão tão quente você tá colocando água também Arthur não só só a folha né temos que colocar coloca um pouco de água também para se quiser né para fazer com que dure mais tempo também olha aí olha aí bastante fumaça vai colocar mais serragem não só este serragem e coloca serragem por cima não olha que beleza hein então tá aí tá feito muito bom parabéns Arthur muito bom